Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo do meu jacaré. Pois é malta, como vocês sabem eu gosto demasiado deste carro e não aguentei, não aguentei e pá. Já contatei a nossa amiga Autopart para começar a mandar vir coisas para o nosso jacaré. Que eu preciso andar de jacaré, eu preciso, agora vir o bom tempo, a gente bracinho, não sei, não tem, né? Bracinho de fora, teto aberto, pá, e o jacarezinho é tão bom que eu não aguentei. Se vocês viram o vídeo no rosa e o vídeo de apresentação, sabem que um dos principais e um dos maiores problemas do meu G40 era o sistema de refrigeração. Radiador roto, pingava todo para o chão, sistema de pá por dentro das tubagens todas cheias de barro, da malta usar água, anticongelante tinha muito pouco, e o rosa, o rosa, desgraçado rosa, levou comigo e desenrascou-me ali o disparar a ventoinha, apertou-me aqui o radiador onde ele estava a abrir, apertou, pá, ficou a dar um bocadinho melhor, mas não ficou arranjado, obviamente, e eu dei mais umas voltinhas e ele começou-se a mijar outra vez. Deu para fazer a review, na review, como vocês viram, já pingava ali bastante, depois dei-lhe mais uns aperdozinhos, uma voltinha que eu não aguentei, não aguentei, e pá, ele perde já mesmo muita água, aqui por baixo, estes encaixes, não sei se vocês conseguem ver, estes encaixes, já lhes falta dois, dois deles, se não me engano, estão-me já muito abertos, muito recebidos e já vinha por aí. Pois é, à semelhança do .gt, eu vou fazer o mesmo em termos de conteúdo, vou separar por tópicos e vou-vos dizer quanto é que gastei em cada sistema que vou arranjar no Jacaré, como fiz no .gt. Ora, no G40, vamos começar pelo mais grave, que é o sistema de refrigeração. Eu tenho aqui a faturazinha da AutoParts, vou-vos falar item a item, quanto é que ele custa, quanto é que se gastou para colocar o Jacaré em condições. Ora, como vocês estão a ver, começamos aqui por uma coisa muito importante, que é o radiador da água. Este radiadorzinho não é a marca Volkswagen, mas é a equivalência ao original. E temos aqui o preço do radiador, e o radiador custa 40,85€. Não é nada caro, nada caro. Lembrando, não é material Volkswagen, mas é material semelhante. Há muita coisa que vocês vão-me criticar, de eu não comprar mesmo da marca que aquilo traz, por exemplo, os sensores da Bosch, etc. Houve coisas que eu já mandei vir, estou à espera que cheguem, mas não consegui arranjar tal e qual como vem lá. Tive que ir, ok, à equivalência. Mas pronto, o leak de refrigeração também já chegou, e mandei vir o original, isto sim, o original da Volkswagen. Normalmente, eu meto o Motul G12, desta vez, muito pelo aconselhamento no departamento da Auto Parts, aconselhou-me, oh puto, porquê que isso ainda se arranja original? Porquê que não metes original? E cá está, eles aconselharam, eu aceitei e vou usar o líquido original. E o líquido original custou 19,84€. Podemos passá-lo para aqui, que também já não interessa. Agora, tubagens da água. Eu deveria trocar todos, mas estas peças já começam a ser raras. E a Auto Parts apenas me conseguiu arranjar o manguido superior e inferior do radiador. Por muita pena minha, não conseguimos arranjar a totalidade das tubagens. Eu depois, se as arranjar, mesmo em silicone, nas restantes vou trocá-las, porque pá, é sempre bom trocar as tubagens todas. E estas duas tubagens, uma custou 5,66€, a superior e a inferior custou 13,74€. Agora, o que é que está aqui? Uma coisa que para o Punto GT já não se arranja, e para o Jacaré ainda se arranja na boa, que é o vaso de expansão. Olha, estou já a ver aqui que me esqueci de me mandar vir a tampa. Vou ter que também mandar vir uma tampinha, se calhar numa próxima encomenda vou mandar vir a tampa. Esqueci mesmo que os vasos, vem só o vaso e não vem a tampa. Cabeça à minha. Mas pronto, no Punto GT não se arranja, já tentei por mil e um caminhos arranjar um vaso de expansão para o meu GT, não consegui, mas para o Jacaré está aqui um vasinho de expansão novinho que eu não sei se a gente vai colocar já já já. Porquê? Como o circuito está tão sujo, se calhar vamos usar um anticongelante, daqueles do Continente Farsolas, só para limpar o circuito, várias vezes e tal, usar o outro vaso que está lá velho para derreter, e depois sim, quando tiver o circuito todo limpinho, aí sim se calhar vamos usar o vaso novo. E o depósito de expansão, bem barato, 18€ e 27€. Às vezes a malta dos Jacarés e destes carros assim anda com os vasos todos, castanhos todos velhos, por uma coisinha de 18€. Uma das coisas que eu também quero mudar lá é o termostato. Já tenho aqui o termostato do Jacaré. Está aqui termostatozinho com o seu devido O-ring para ficar o sistema de refrigeração completo. Não podia deixar de mudar o termostato. E também por 7,43€ era só ridículo se eu não mudasse o termostato. Agora, um dos problemas que o meu Jacaré tinha era o sensor de disparar a ventoinha. Como vocês viram lá no vídeo do Rosa, estava mesmo cheio da enhanha. Ele lá conseguiu meter aquilo a disparar, mas não está em condições. Ele disse-me logo, puto, tu troca-me este radiador e este sensor. Está aqui o radiador, está aqui o sensorzinho e também pelo preço. Este sensor é 11,86€ o que me faz poder aconselhar à malta. Malta, por 11€, pá, por uma dúzia de euros, revejam os vossos sistemas de refrigeração. Às vezes gastas aqui 100€. No meu caso, eu gastei 117,65€ e fico com o sistema de refrigeração pá, revisto, vou andar mais descansado e o Jacaré, em princípio, já vai ficar a poder circular sem eu ter miúfa, começar para lá aquecer e queimar juntas e não sei o quê. Uma coisa que o meu amigo Rosa me disse foi que, como o carro teve muito tempo parado, aquela junta de cabeça poderá já estar velha e ofendida. Não se notar agora porque anda-se devagarinho e tal, mas quando eu lhe der um aperto, a junta pode-se deitar. Se se deitar depois, logo se vê, por agora, por agora eu resolvi não levantar a cabeça, não mandar vir a junta e deixar assim, como está, mudar só aqui a parte da refrigeração e outras coisas que está para chegar que eu vou lançar noutro vídeo, vou separar tudo como fiz no .gt, a alta se quiser, eu vou deixar os links todos na descrição, se quiserem comprar só o radiador, só os manguitos, só o vaso de expansão, eu vou deixar item na item na descrição, o código que você quiser só copiar e colar no site da Autopartice e vão lá, direto aos, lembrando, o material foi toda a Autopartice logístico, gastámos 117,65€ e fiquem atentos aos próximos vídeos porque está a chegar mais material, pois já queré, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.